O radiador no lugar, reservatório de água certinho, já disparou a ventoinha Fala galera, beleza? Hoje estou aqui com o Manufar, o Fabrício A gente vai dar uma olhada no Celtinha dele aí, deu uma encostada aí na traseira de um carro aí E vou dar um recado pra você que tem engate no seu carro, não use engate, cara Você acha que está protegendo o seu carro, mas muitas vezes o engate só esconde um dano na estrutura do seu carro por baixo do seu para-choque Às vezes você vai olhar, não deu nada, mas o engate geralmente abala a estrutura do carro E não só abala a estrutura do carro, mas também arrebenta com a estrutura de quem bate atrás Olha aqui o Celtinha do Manufar, o Fabrício aqui Só encostou, estava devagarzinho Só encostou, né Fato? Só encostou Olha aí, tortou a placa Machucou aqui o para-choque Quebrou o suporte dos dois faróis, ó Se fosse uma encostada sem engate, talvez não teria nem danificado nem o dele E nem o carro que ele bateu Qual o carro que você bateu, Fato? Era um Renault Clio antigo Aí um Cliozinho Cliozinho red De repente uma encostadinha ia bater e voltar o para-choque No máximo ali magoar um pouquinho o para-choque O prejuízo ia ser bem menor, pessoal E além de tudo isso aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o radiador Onde é que parou a lâmina do para-choque do carro dele, véi? Tá, nossa Tá aqui Isso aqui foi o engate Bateu aqui Empurrou lá pra dentro Ó Encostou no radiador E quebrou o suporte lá embaixo Ainda bem que no caso aqui quebrou o suporte Então tem como trocar só a lateral aqui Só essa lateral aqui Eu acho que vai ser suficiente pra trocar A gente vai ter que desmontar pra ver Mas olha aí o prejuízo, galera Encostadinha de nada Uma encostada de nada por causa do engate, ó Eu vou te falar, Fala Tem um cara que bateu na traseira do ponto Que estragou bem menos que isso aqui, cara E o cara bateu fortão mesmo Bateu de lado O cara daí foi parar em cima do meio fio Você vê como é que uma encostadinha no engate, bicho Então, ou seja Se você tem engate, cara Tenha consciência de que você não tá Ah, não, eu tô me protegendo Cara, eu tenho certeza Se eu tivesse a oportunidade de filmar a traseira desse carro Que ele bateu atrás desse Clio E fosse olhar por de trás do para-choque traseiro Eu tenho certeza que o painel por trás empenou Pelo que eu tô vendo aqui Mas é isso aí Vamos desmontar tudo aqui agora Vamos mostrando pra vocês aí O que que deu aqui E o que que dá pra fazer pra arrumar, beleza? Pra amenizar o máximo aí o prejuízo Vão aí seguir o vídeo Vão aí Legenda por Sônia Ruberti Galera, aqui o dano maior foi na lâmina, como eu tinha mostrado aqui, olha o que o engate fez Mas em termos de estrutura do carro, a longarina até então parece que tá ok Que a estrutura do carro aqui tá ok E no mais é trocar essa lâmina, desentortar a parte desse painel aqui, que vai ser tranquilo E vamos tirar o radiador pra arrumar o radiador Vamos que vamos Bom galera, desmontando ali a lâmina frontal Você que fez o U ali E agora a gente tirou o radiador Então ele quebrou feio aqui na base Então teoricamente se quiser economizar uma grana, ela não faz Igual a gente conversou aqui Troca só essa lateral E eu acho que o radiador vai dar bom Mas o radiador deu uma empenada também aqui Então eu troquei a parte aqui da ventoinha Dei uma amassadinha aqui Certo? Vamos ver lá na hora lá Aqui ó, você vê que ele tá um pouco empenado Tá empenado A gente vai ver o orçamento lá na hora e vamos ver pessoal Quanto que vai ficar, se vale a pena trocar logo tudo Vai depender do orçamento aí do Manufar aí Mas vai dar tudo certo Pelo menos aqui é um menos mal Porque, por exemplo, só uma ventoinha dessa aqui Se não me engano é de 200, 250 reais Igual a gente trocou do carro do Pedro lá quando ele atropelou o cachorro Se você não viu esse vídeo da troca do painel frontal Do Voyage, radiador e tudo mais Eu vou deixar o link aí em cima Você clica e vê Foi mais ou menos o que aconteceu aqui Só que a diferença é que o Pedro atropelou o cachorro E é que ele bateu no engate Você vê que o cachorro lá Fez um estrago quase igual Ao engate aqui Que foi só uma encostadinha Beleza pessoal? Então vamos lá Manufar ver esse orçamento aí? Bora Então bora, partiu Voltamos aqui Eu ia gravar um vlogzinho andando na rua Lá no HN Mas estava meio corrido Lâmina zero Conseguiu comprar a lâmina original Não é zero, ela é usada Mas é original Tá? Não é paralela Arrumou o radiador Desempelou o radiador Então eu trocou a lateral que estava quebrada Tem essa lateral aqui, ó Estava quebrada Um rachão Aí esses detalhezinhos já estava também Então foi testado O cara falou que está zero Então é só colocar agora Aqui empenou muito o paralama A gente botou o farol aqui Está dando quase dois dedos aqui Vai ter que voltar um pouco aqui o paralama Tanto é que descascou aqui Então tem que desempenhar esse paralama E esse paralama aqui é a mesma coisa E o capô Né? Essa parte nós vamos levar lá no Mano Cloud Segunda-feira Para ele fazer um orçamentozinho lá E fazer um desempenho E um alinhamento de capô Bacana porque ele é especializado nisso aí E aí pintar a gente vai Fazer esse procedimento de pintar aí E deixar zerado É não, Mano Pedro? É isso aí, galera Top Isso aí Estamos aqui na casa do Mano Fabrício E aguarde aí as cenas dos próximos capítulos Isso aí, ó Está aparecendo tu aqui, Lucas Nada com uma escova de dente E um pano não resolva, né? Um sabão em pó Tu meteu o desagripante aí? Não Ó, água Até é bichão mesmo, hein, velho Não dá não Aqui, ó, galera A dica de quem não quer gastar dinheiro Com reservatório novo de água Oi, Pioca Eu não filmei ele sujo, velho Tá bom Né, Pedro? Oi Opa Olha lá O Fabrício está com o bolso lá de fora de novo Para ninguém pedir dinheiro para ele emprestar Não tem não, pô Precisar, pô Ixi Só no cartão Isso aí Ó a cara do Fabrício A de animado Estamos aí, né? Graças a Deus conseguimos arrumar Conseguimos tirar o papo Olha só o que ele fala Quem está sentado aqui tem duas horas Diz que a dez minutos atrás eu estava dormindo Com o pé no vidro ainda Tem que pôr a imagem dele dormindo ali Desse safado O radiador no lugar Reservatório de água certinho Já disparou a ventoinha Lâmina do para-choque no lugar Agora falta só a parte do Mano Cláudio E ver onde vai precisar pintar Então é isso aí Isso vai ser a primeira parte do vídeo, não Mano Fá? Com certeza É isso aí Hum? Primeira parte do quê? Do vídeo Vai ter que Desentortar o capô Tá tortão Aí essa parte eu vou gravar lá no Cláudio Eu vou ver com ele se ele dá um desconto Aparecer no canal aqui É isso aí, pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Joinha Comentário E até a parte 2 Desse vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho